Olha, já voltamos do nosso programa hoje, você já sabe, inteirinho, especial, com avaliação direto aqui da PrevenCores. Você já conferiu também as sugestões da nossa equipe, Mestre Garcia, o Sidney, a Sibeli, nutricionista, e uma série de dicas, sugestões para você viver melhor e se cuidar, praticar atividade física, mas cuidar do corpo de uma maneira geral. Então nós vamos seguindo aqui, vocês já viram também o meu teste, como é que foi a primeira conversa com a doutora Milena, e agora, finalmente, vamos conversar com a doutora Ana Paula, ela vai fazer uma avaliação geral aqui, incluindo o exame de sangue. Mas antes ainda quero convidar você a conhecer uma pessoa muito especial, nossa telespectadora Amanda, que me mandou um e-mail, um e-mail assim, muito simpático, muito carinhoso, acompanhando o nosso programa e o desafio. Ela enviou fotos, as fotos dela, da filha, e ela quer participar desse desafio também, quer melhorar, quer entrar em forma, quer ficar mais feliz. Vocês vão conhecer um pouquinho mais da Amanda, veja só, já volto aqui com a doutora Ana Paula. Até já. Bom, eu vou apresentar para vocês agora a Amanda Ocada Pontelli, essa menina linda que aparece na foto, e ela me mandou um e-mail, fiquei muito feliz, porque a partir de agora ela vai acompanhar o nosso desafio e está disposta a mudar a sua vida. Vou resumir aqui um pouquinho do que ela já me mandou, algumas informações, porque nós teremos oportunidade de conhecê-la pessoalmente e acompanhar também a evolução da Amanda. Amanda Ocada Pontelli. Ela me disse que estava assistindo ao programa e se perguntou, não é por que não escrever e contar a minha história? Ela disse que nos últimos cinco anos dedicou a vida dela toda à mãe que faleceu há pouco mais de dez meses. Ela disse que parou tudo por amor à mãe. fez um trabalho bonito de dedicação, mas, por outro lado, o resultado é que ela foi ficando em casa e agora ela já está acima do peso, exatamente 20 quilos a mais. E ela disse que sempre foi gordinha desde pequena e hoje ela chega nesse número, né, que ela disse que nunca imaginou chegar. Ela quer aos poucos mudar sua vida, emagrecer, mas acima de tudo ter saúde e disposição, porque também tem um outro objetivo muito lindo, que é conviver de uma forma tranquila, muito saudável com a sua princesa, a Vitória, de nove anos, que é essa linda aí da foto também que você vê agora. E ela disse que hoje praticamente não tem disposição nem para brincar com a Vitória por cinco minutos que sejam, né. Ela disse que já se sente muito cansada e quer mudar essa vida, né, totalmente. Por isso precisa de um condicionamento físico e vai procurar os profissionais que nós estamos indicando no programa. Ela disse que não vai desistir, mas que precisa de profissionais que peguem no pé dela, porque sozinha é realmente muito difícil. Então, olha, está aqui a participação da Amanda. Nos próximos programas vamos conversar com ela para conhecer um pouquinho mais sobre a história da Amanda Ocada Pontelli, a mãe da Vitória, que quer perder pelo menos 20 quilos e vai começar a sua reeducação. Então, um beijo para a Amanda, obrigada pela participação. E na semana que vem a gente já mostra alguns detalhes, né, dessa transformação que a Amanda agora se propôs. Então, é mudar de vida, mudar para melhor sempre com saúde. Um beijo, Amanda, e um beijo, Vitória. Até a semana que vem. Vamos lá, então agora que a transformação, finalmente. Finalmente chegamos aqui, né? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos entrar, por favor? Obrigada. Vamos sentar, Lenisa. Estou ansiosa. Está ansiosa? Vamos lá. Muito bem. Então, vamos ver como que você está. Vamos ver estes exames e depois eu vou te examinar também. Ver a pressão, ver o batimento do coração. Esse é o que mais está te preocupando. É o que mais está te preocupando, Lenisa? Porque no ano passado nós não fizemos isso. Aham, é verdade. Aqui, eu te diria o seguinte. Essa parte, de um modo geral, você está bem. Tá? Você tem um hemograma absolutamente normal. Nenhum sinal de anemia, série branca, plaquetas, normal. Tem uma glicemia de jejum. Está em 81, normal. O normal é até 99. O seu está em 81. O colesterol total, o normal dele é até 200. O seu está no limite superior. Está em 200. Esse colesterol total, ele se divide no LDL e no HDL. O LDL é o que a gente chama de colesterol ruim, que é o grande, vamos dizer assim, agressor da circulação, que vai provocar a formação das placas de gordura nos vasos sanguíneos. O normal dele é que ele seja menor do que 130. O seu está em 84. Para os indivíduos que são diabéticos, por exemplo, esse valor tem que ser ainda mais baixo. Tem que ser menor do que 100. Para você, entra no limite até 130. O seu está em 84. Está ótimo. O HDL, que é o chamado de colesterol bom, que é o grande colesterol que protege a circulação, O normal para as mulheres é que ele seja maior do que 45. E a meta atualmente é que ele seja maior do que 50. O seu está em 86. Parabéns. Está ótimo. Que coisa. É, está, é um nível excelente. O triglicerídeos é a gordura que vem dos carboidratos. Esse está no limite superior também. O normal é até 150. O seu está em 152. Então, ultrapassou dois pontinhos. O ácido úrico está normal. Para as mulheres é até 6. O seu está em 2,5. E o TSH, que vem a parte da tireoide, também está absolutamente normal. Então, não existe nenhuma disfunção de tireoide, levando a alguma alteração no metabolismo. Mas, no geral, você está bem. Controlando mais a alimentação, fazendo mais atividade física, a tendência é dessas taxas melhorarem ainda mais. E você já fez a prova de esforço, né? Vamos ver aqui. Bom, Denise. Você andou bem, tá? Você conseguiu andar durante 10 minutos e 38 segundos na esteira. Com certeza, a partir do momento que você tiver um condicionamento físico melhor, você vai conseguir andar mais tempo na esteira. Você conseguiu chegar a 187 de frequência cardíaca. E a frequência cardíaca máxima prevista para o seu coração na sua idade seria de 184 batimentos por minuto. Então, você conseguiu chegar na frequência cardíaca máxima, andando bem, sem nenhuma alteração que nos indicasse que há algum problema no seu coração. Mantenha uma pressão ótima durante todo o seu exame. Você começou o exame com a pressão de 12 por 8, durante o esforço é esperado que a pressão máxima aumente um pouco mais, de maneira lenta e progressiva. E a pressão mínima ou permanece igual ao início ou tem uma pequena variação. E você chegou numa variação normal. No esforço máximo, sua pressão chegou a 19 por 9, mas isso foi um aumento de maneira gradativa. E conforme você parou de andar e ficou em repouso, a pressão foi normalizando e você saiu da sala novamente com a pressão de 12 por 8. Então, o comportamento da sua pressão foi absolutamente normal. Não apresentou nenhuma alteração no traçado dos elétricos de cardiograma que indicasse algum problema na circulação do seu coração. Não apresentou nenhuma arritmia durante o esforço físico. Então, de um modo geral, o que eu posso te dizer? Está tudo bem com você nessa parte, você vai ter condições realmente de fazer uma atividade física de maneira regular. E conforme você vai ganhando mais o condicionamento físico, você vai conseguindo andar mais tempo na esteira. Porque você vai demorar um pouco mais para aumentar a frequência cardíaca, a pressão também vai ter um aumento mais lento. E você vai ter condições de andar mais tempo na esteira. A frequência cardíaca máxima prevista para o seu coração na sua idade é de 184 batimentos por minuto. Porém, em uma atividade física de uma academia, por exemplo, não é necessário que você chegue nessa frequência cardíaca. Procura se manter em uma frequência em torno mais ou menos de 170. 170 te dá uma segurança boa na atividade física e você vai conseguindo melhorar a sua resistência gradativamente. Então, a frequência cardíaca é um número mágico. Todo mundo devia saber o seu, né? Isso é variável muito de acordo com a idade. Cada ano que passa, a nossa frequência limite e vai diminuindo um pouquinho. Isso é de acordo com a idade. Mas é um número que realmente é importante todo mundo saber. Tá bom? Ok. Agora eu quero te examinar, quero ver como está a sua pressão nesse momento. Quero fazer uma ausculta do seu coração. Tá ok? Então, vamos aqui um pouquinho. Você tem pulsos periféricos palpáveis, normais. E isso já me diz o seguinte. Não me chama a atenção para que você tenha algum problema na circulação periférica. Alguma obstrução arterial periférica. Dá necessidade um pouquinho mais. Dá necessidade um pouco mais. Tem uma oscura cardíaca absolutamente normal, ritmo bem regular, não tem nenhuma arritmia na oscura, nenhum sopro que me chame a atenção. A pressão arterial também absolutamente normal, 11 por 7. Vamos sentar um pouquinho com as pernas ali para fora. Respire fundo. E sol. Sol. De novo. Sol. De novo. Sol. Mais uma vez. Sol. Mais uma vez. Sol. Mais uma vez. Muito bem. Excelente. Pode levantar o seu peso atualmente. Você sabe dizer quanto você está pesando mais ou menos? 59. 59. 59. Por enquanto. E a sua altura? 1,61. 1,61. Muito bem. Muito bem. Está com índice de massa corporal normal. A relação de peso-altura, você está com índice de massa corporal de 24, o normal é até 25. Então, teoricamente, você tem um peso adequado para a sua altura. Mas tem que ser visto realmente a questão da massa magra, massa gorda, para poder tentar melhorar mais isso daqui, tá certo? Eu gostaria de ver a sua circunferência abdominal também. O 85 também está dentro de uma circunferência abdominal normal. Para mulheres, até 88 é um limite normal. Para os homens, é até 94. Isso varia um pouquinho de acordo com a raça da pessoa. Mas para nós, mulheres, de um modo geral, até 88. De um modo geral, eu te diria, você está bem, tá? Mas é muito importante a manutenção de uma atividade física regular. Essa regularidade deve ser, no mínimo, umas três vezes por semana. Se você puder fazer mais vezes na semana, melhor ainda. Mas pelo menos três vezes por semana. Isso vai te dando uma resistência melhor, um condicionamento físico melhor. E muito importante também, melhorar os atos de alimentação. Tentando ter uma alimentação balanceada, evitando as gorduras, as frituras. Ter um cuidado dos carboidratos, tá? Para a gente ir melhorando mais. E seria muito importante, daqui a mais algum tempo, a gente estar repetindo esses exames novamente, para ver a sua melhora, o seu progresso nesse processo todo. É, e esse trabalho não tem fim. Não tem fim. Saúde é para cuidar? É para a vida toda. Para a vida toda. Obrigada, doutora, mais uma vez. Não há de que. E até a próxima. Até a próxima, com certeza. Muito bem, olha, nós vamos encerrando aqui. Mais uma edição do programa. E hoje foi muito especial, direto aqui da Prevencor. Mostrando um pouquinho dessa estrutura, porque realmente, a cada vez que a gente tem a oportunidade de mostrar o trabalho da Prevencor, é uma surpresa. Toda a estrutura ampliada, está muito linda a clínica toda. Foi uma boa. E a equipe maravilhosa, né? Então, a gente se sente aqui em casa. E você também pode aproveitar tudo isso. Tem que levantar daí e recorrer para cá. Até a próxima semana, com mais informações e a sequência do nosso projeto Desafio de Verão. Até o verão, nós vamos estar em forma. É o ponto que você. Até a próxima semana. Tchau, doutora. Tchau. Tchau.